Bom, não sei se pode considerar uma crise perder para a Operation Kino, justamente pelo fato de ser só a primeira semana e vão ter muitos jogos ainda para disputar. Acho que eu posso dizer que foi um deslize muito grande pelo fato de, teoricamente, a Operation Kino ser o pior time do CBLOL e a gente não poder perder para eles, porque a gente já está um ano junto, mas é o que eu falei, a gente está treinando muito e a gente está arrumando os pontos que, na minha opinião, na opinião do time e da organização toda, são os principais fatores da gente ter perdido, que é a calma, a paciência, a concentração. Eu acho que a gente arrumando isso, a gente vai conseguir aplicar tudo que está sendo feito nos treinos. Isso não abalou ninguém, a gente vai continuar com o nosso jogo e aí foi o que eu disse, esse tapa que foi o que precisava para a gente conseguir resolver algumas coisas. Todo mundo na vida já cometeu alguns leases e acho que foi o que aconteceu com a gente, a gente estava bem mais preparado do que eles, a gente estava muito bem nos treinos e na semana geral e acho que foi isso, foi um sentimento de frustração, mas ninguém se abalou não, acho que a gente só deu mais um motivo para continuar treinando e mostrar para todo mundo que torce pela gente e a gente veio buscar o título esse ano. A derrota contra o Operation Kino não é uma crise para o CNB, mas cada jogo nós vamos ver como se fosse o nosso último jogo após essa derrota, isso mostrou bem claro que não tem time fraco no CBLOL, então cada jogo nós vamos jogar como se fosse o nosso último. Música